A CIDADE NO BRASIL Olá, eu sou a Andresa, educadora de atividades físicas do Sesc Campinas e junto com o Davi, nosso atleta das práticas aquáticas e do Ângelo, nosso tubarão, fala oi! Nós vamos contar uma história para vocês de um peixinho que queria mover o mar. Você quer ouvir? Ele vai fazer muitos desafios. Então se você quiser fazer esses desafios e colocar aqui para a gente nos comentários, pode mandar o seu vídeo, ok? Lembrando sempre que toda atividade feita com as crianças na água deve ter a presença de um adulto responsável, ok? Então quem quiser, vamos nessa! Tchau! Era uma vez um peixinho que vivia no oceano a nadar. Um dia, no meio de uma viagem, ele sentiu gotas do céu caírem no mar. E com toda essa energia, a chuva deu mais força ainda ao mar. E juntos deslocaram uma grande pedra, fazendo a passagem bloquear. E o peixinho tentou, mas não conseguiu passar. Ele teve então uma grande ideia, fazer força e mover o mar. E o peixinho, um peixinho, um tanto tristonho, se pôs a cantar. Como pode um peixinho querer mover o mar sozinho? Como pode um peixinho querer mover o mar sozinho? E eis que, pela passagem do mar, surge uma água-viva a nadar. Que contrariada ficou brava, pois a pedra não a deixava passar. O peixinho teve, então, uma grande ideia e pediu para a água-viva o ajudar. Não sabe de nada, peixinho! Águas-vivas não ajudam outros bichinhos! E o peixinho, então, falou... Ah, que peninha! Eu teria a sua ajuda, você teria a minha! Com cada um no seu lugar, tudo fica como está. E foi assim que, para ajudar, a água-viva se juntou a nadar. E a água-viva fazia assim... E mais forte assim... Mas a pedra ficou no lugar. E o peixinho e a água-viva se puseram a esperar. Mas eis que, pela passagem do mar, surgiu uma raia a nadar. Que contrariada ficou brava, pois a pedra não a deixava passar. Os novos amigos, peixinho e água-viva, tiveram uma ideia e pediram para a raias ajudar. Não sabem de nada, bobinhos! A raias não ajudam outros bichinhos. E cada um, então, falou... Ah, que peninha! Eu teria a sua ajuda e você teria a minha! Com cada um no seu lugar, tudo fica como está. Mas, peixinho, água-viva e a raia fazia o máximo a se movimentar. E foi assim que, para ajudar, a raia se juntou a nadar. E a raia fazia assim, e mais forte assim, e mais forte assim, e com toda a força assim. Mas a pedra ficou no lugar, e peixinho, água-viva e a raia se puseram a esperar. E eis que, pela passagem do mar, surgiu uma tartaruga a nadar. Que contrariada! Ficou brava, pois a pedra não a deixava passar. Peixinho, água-viva e a raia pediram para tartarugos ajudar. Não sabem de nada, bobinhos! Tartarugas não ajudam outros bichinhos. E cada um, então, falou. Ah, que peninha! Eu teria a sua ajuda, e você teria a minha! Com cada um no seu lugar, tudo fica como está. Mas, peixinho, água-viva e a tartaruga fazem o máximo a se movimentar. E a tartaruga fazia assim, e mais forte assim, e mais forte assim, e com toda a força assim. Mas a pedra ficou no lugar, e peixinho, água-viva, a raia e a tartaruga se puseram a esperar. E eis que, pela passagem do mar, chegou uma baleia a nadar. Que contrariada! Ficou brava, pois a pedra não a deixava passar. Peixinho, água-viva, a raia e a tartaruga pediram para a baleia os ajudar. Oh, não sabem de nada, bobinhos! E cada um, então, falou. O que eles falaram? Ah, que peninha! Eu teria a sua ajuda, eu teria a sua ajuda, e você teria a minha. Com cada um no seu lugar, tudo fica como está. Mas, peixinho, água-viva, a raia e a tartaruga e baleia fazem o máximo a se movimentar. E foi assim que, para ajudar, a baleia se juntou a nadar. E a baleia fazia assim. E mais forte, assim. E com toda a força, assim. Todos juntos a nadar, tiraram a pedra do lugar. Só mesmo força e união fazem o mar se movimentar. E peixinho, água-viva, a raia, tartaruga e baleia não estavam mais sozinhos para seguir suas viagens. Tinha novos amiguinhos Ei, boa viagem! Tchau! Amiguinhos, gostaram da minha aventura? Quero ver as suas aventuras aqui também, hein? Por enquanto é só, amiguinhos!